No coração de uma cidade vibrante, Ana descobriu o Espiritismo através de um livro antigo que encontrou em uma biblioteca. As palavras sobre a imortalidade da alma e a reencarnação a tocaram profundamente. Ela começou a frequentar um centro espírita, onde encontrou respostas para perguntas que a inquietavam há anos. As reuniões do centro eram repletas de amor e aprendizado. Ana aprendeu sobre a importância da caridade e do perdão, não apenas para os outros, mas também para si mesma. Cada encontro a ajudava a evoluir espiritualmente, entendendo que todos estão em diferentes etapas de suas jornadas. Movida por essa nova compreensão, Ana começou a praticar a caridade ativamente. Ela organizou campanhas de arrecadação e ajudou a alimentar pessoas em situação de rua. Através de suas ações, Ana sentiu a verdadeira essência do Espiritismo, amar e servir ao próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.